Doutor, bom dia. Bom dia. O senhor pode contar pra gente como foi esse homicídio e como ele foi esclarecido, como vocês chegaram na autora? Sim. Na noite de ontem, juntamente com o investigador da TV e o pessoal aqui do plantão, os investigadores do plantão, fomos até o local onde havia um senhor lá com ferimentos na cabeça, provocados por uma física de peixe, ele vendia peixe. E havia umas testemunhas e uma moça que havia contado ter visto a vítima já sem vida. Ocorre que ela tinha algumas informações que conflitavam, não estava batendo de acordo com as outras testemunhas. Após isso, levantamos informações, fomos até a casa onde ela indicou, pegamos outras informações referentes às outras testemunhas e mais ou menos conseguimos montar um quebra-cabeça. Verificamos inicialmente que ela mentia, trouxemos aqui no plantão e depois em conversas com ela, apresentando outras provas, outras informações que nós tínhamos, ela acabou por confessar a autoria do delito. Então ela foi atuada em flagrante por homicídio, qualificada. Ela chegou a dar o motivo desse homicídio, doutor? Sim, ela falou que foi até a vítima para cobrar mais de R$850,00. A vítima não pagou, ainda teve uma discussão, ele ofendeu, ela deu um tapa na cara dele e nisso ele acabou pegando uma faca e ela, com essa física de peixe que estava pendurada, acabou golpeando inicialmente a cabeça. Depois ele entrou numa cozinha, caiu e ela acabou desferrendo mais dois golpes fatais. E vocês têm ideia de se tem mais alguém envolvido com essa ocorrência? Inicialmente nós suspeitávamos do namorado dela. Foi ouvido, ela negou que ele estivesse participado, confirmou que estava ali fora do local, mas não conseguiu nos colocar na cena do clima, pelo qual ele foi ouvido e foi liberado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.